Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pode tomar o seu assento, por gentileza, que prazer voltar a Jaraguá do Sul, nessa igreja tão querida, rever pessoas tão queridas, pastor Cláudio, mais uma vez, obrigado, viu, por sua gentileza, por ter aberto esse espaço pra que eu pudesse estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra de Deus aos irmãos. Amados, eu vou pregar hoje em cima de um texto muitíssimo conhecido, tá bom, você já ouviu pelo menos 50 mensagens nesse texto, vai ouvir mais uma hoje, peço a sua paciência, tá bom, mas antes de entrar no texto propriamente dito que eu irei pregar, eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, eu vou ler só esse versículo e após a leitura de Deuteronômio 22, 12, eu vou para o texto do Novo Testamento ao qual eu irei pregar, quem encontrou diga amém, diz assim as escrituras, franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires, franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires. Agora vamos até Lucas capítulo 8, verso de número 43, um texto muito conhecido, vamos falar sobre posicionamento, Lucas 8, 43 diz assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue, e disse Jesus quem é que me tocou, e negando todos disse Pedro e que estavam com ele, mestre a multidão te aperta e te oprime e dizes quem é que me tocou, e disse Jesus alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como logo sarara, e ele lhe disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Uma pergunta que eu tenho para fazer nessa noite para você é a seguinte, o que você faria se você soubesse que a solução dos seus problemas estivesse a um palmo do seu nariz? O que você faria se você soubesse que aquilo que você precisa para ser feliz de fato, estivesse tão próximo de você a ponto de você agarrar com as duas mãos? Será que você tomaria um posicionamento hoje e sairia daqui mais apaixonado por Jesus? Se a sua resposta for sim, eu vou te provar à luz desse texto, que como disse, você já leu, já releu, já ouviu inúmeras mensagens, porque é um dos textos mais pregados das escrituras, eu vou te provar à luz desse texto, que o posicionamento que nós precisamos ter para ter uma vida de triunfo está mais perto da gente do que a gente imagina. O que é curioso, irmãos, é que antes de esse milagre acontecer na cidade de Cafarnaum, diz as escrituras que Jesus foi expulso de uma outra cidade por nome Gadara. E por que Jesus foi expulso de Gadara, pastor Marcelo? Porque ele mexeu no bolso dos empresários. A cidade de Gadara era uma cidade onde havia muitos criadores de porcos, empresários do ramo suíno, e quando Jesus chega naquele lugar, nós sabemos que ele expulsa aqueles demônios que estavam no corpo do Gadareno, os demônios entram nos porcos, descem o despenhadeiro e todos morrem, e assim Jesus traz um prejuízo financeiro muito grande no bolso daqueles empresários de Gadara. De tal maneira que ele é expulso de Gadara debaixo de xingamento, debaixo de palavras de baixo calão, e certamente se ele ficasse mais cinco minutinhos ali, acredito eu que até porrada Jesus ia tomar. Significa então que existem alguns lugares que Jesus não é bem-vindo, e engana-se quem pensa que Jesus não é bem-vindo apenas em terreiros de magia negra, não. Existem igrejas em que Jesus não é bem-vindo. O que é isso pastor? Eu te explico. A igreja somos nós, quando nós não estendemos a mão ao necessitado, estamos provando com a vida que Jesus não é bem-vindo. Quando uma igreja não respeita o tempo da exposição das escrituras, está provando que Jesus não é bem-vindo. Quer me deixar louco pastor? É quando me chamam para pregar no congresso e me dão dez minutos. Estão dizendo, Jesus não é bem-vindo aqui. Porém, da outra margem, do outro lado havia Cafarnaum. E se em Gadara, Jesus foi expulso porque não era bem-vindo. Do outro lado havia um povo dizendo, Senhor pode vir, porque aqui o Senhor é bem-vindo. Aqui o Senhor vai ser adorado, aqui o Senhor vai ser exaltado. Nessa noite, essa igreja em Jaraguá do Sul é Cafarnaum. Porque aquele é bem-vindo, aquele é exaltado, aquele é glorificado, aquele é adorado. Dentre essas pessoas que estavam esperando Jesus em Cafarnaum, duas se destacam. Um homem chamado Jairo e uma mulher que as escrituras nem sequer revelam o nome dela. Ambos esperaram por Jesus, ambos creram em Jesus e ambos foram atendidos por Jesus. Porque quem espera por Jesus, quem crê em Jesus, mais cedo ou mais tarde, é atendido por Jesus. Eles estavam ali esperando um milagre, porém, eles tinham diferenças entre si. Quais diferenças, pastor? Primeiro, Jairo era rico e a mulher era pobre. Isso é uma diferença. Jairo era o líder da sinagoga e a mulher era expulsa do culto. Não podia cultuar. É uma diferença. Jairo convive 12 anos com alegria, porque durante 12 anos viu sua filha crescer dentro de casa, trazendo alegria ao coração do pai e só quem é pai de menina sabe do que eu estou falando. Entretanto, a mulher convive 12 anos também, não com alegria, mas com a tristeza. Vítima de uma doença miserável, um fluxo menstrual descontrolado. As escrituras nos revelam que os dois foram atendidos. Jairo foi atendido. E essa mulher também foi atendida. Mas um deles foi atendido primeiro. E por que um deles foi atendido primeiro? Por causa do posicionamento. Que é o tema dessa campanha. Como assim, pastor? O posicionamento faz com que a gente seja atendido primeiro por Jesus? Sim. Talvez você esteja aqui dizendo assim, pastor, eu preciso ser atendido por Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você não está roubando a bênção no teu irmão. Até porque Deus, na sua onisciência, sabe aqueles que de fato precisam ser atendidos primeiro. E qual o segredo de ser atendido primeiro? Posicionamento. Perceba que Jairo chegou perto de Jesus. Quem chegar perto, ele atende. Pastor, eu estou chegando perto de Jesus. Continua, ele vai te atender. Porque quem chegar perto, ele atende. Só que a mulher superou o posicionamento. Porque Jairo chegou perto, mas ela tocou. Em outras palavras, quem chegar perto, ele atende. Mas quem toca, ele atende primeiro. Olha o que Deus está dizendo aqui para nós essa noite. Eu quero posicionamento. Ore mais, clame mais, busque mais, jejue mais. Porque quem tocar, eu atendo primeiro. Agora, qual o segredo disso, pastor? É que o toque vai muito além do que chegar perto. Você só toca em alguém que você é íntimo ou com alguém que você quer ter intimidade. Em outras palavras, posicionamento. Jesus quer intimidade para que nós sejamos atendidos por ele primeiro. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui, diga amém. Antes dessa mulher erguer um troféu de vitória na vida. E para erguer um troféu de vitória depende 100% de posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa muito curiosa para você aqui. Não existe você levantar uma bandeira de triunfo sem lágrimas. Não existe você levantar um troféu de vitória na tua vida, em qualquer área espiritual, financeira, profissional. Não existe sem que antes você passe pelos degraus do sofrimento. Os degraus do sofrimento é algo necessário na vida do cristão. Para que nós venhamos ter amadurecimento mediante o posicionamento que nós venhamos a tomar para ter triunfo e sucesso na vida. Quem já foi em São Paulo aqui, na minha terra natal, sabe que lá tem um local chamado metrô Cé. Quem já foi naquele lugar aqui? Olha o lugarzinho, né? Aquilo ali, cinco e meia da tarde, eu vou explicar para vocês, porque o povo de Araguá não passa por isso. Aqui vocês vivem. Olha só, pastor Cláudio. A porta do metrô está aqui. Você está aqui. O metrô para. Aí vai a boiada. Aí você para aqui. Aí o metrô vai embora. Aí vem outro. Aí você para aqui. Quando você está na porta para ser a sua vez, se você não for ligeiro, você é pisoteado. No meio daquela galera toda, existem jovens com marmita debaixo do braço. Que saem do serviço e vão direto para a faculdade, não tem dinheiro para comprar um lanche. O que é isso, pastor? Degrau do sofrimento. Mas quando eles se formarem, começarão a pisar os degraus da vitória. Porque os degraus de sofrimento na vida do crente uma hora cessa. E nós começaremos a pisar os degraus da vitória. Mas tudo isso tem raiz no posicionamento. E quais foram os degraus do sofrimento que essa mulher pisou? Primeiro. Degrau do sofrimento prolongado. Diz a escritura que ela não sofre 12 dias, não sofre 12 semanas, não sofre 12 meses. Ela sofre durante 12 anos. O que é isso, pastor? Degrau do sofrimento prolongado. Pastor, eu estou sofrendo tanto. Quanto tempo, minha filha? Dois dias. Eu não vim aqui dizer que você vai sofrer 12 anos. Eu vim dizer que Deus sabe até onde é o seu limite. E uma hora vai cessar esse degrau do sofrimento e você vai começar a pisar os degraus da vitória. Segundo o degrau do sofrimento que ela pisa é o degrau da desesperança. Porque ela quase perdeu a esperança. Ela pagou os melhores médicos. Quanto que é a consulta? É X. Ela foi lá, pagou e nada. Mas ela foi atrás. Eu não sei se você está indo atrás de alguma coisa na vida. Mas em algum lugar você vai chegar. Porque quem vai atrás em algum lugar chega. Ela quase perde a esperança. E quando ela pisa no terceiro degrau do sofrimento. É o degrau do sofrimento que destruía os sonhos da vida. Vou repetir. O terceiro degrau é o degrau do sofrimento que destruía os sonhos da vida. Por quê? Porque ela era privada de realizar o maior sonho de uma mulher que é ser mãe. Porque uma mulher em tal situação clínica. Com fluxo menstrual descontrolado, segundo a medicina. Não dá ovulação. Não engravida. Ela não podia segurar uma criança nos braços. Só quem é mãe aqui sabe a alegria que é. Era privada disso. Destruía os sonhos da vida. Aqui em Jaraguá do Sul eu acho que não tem. Só lá em São Paulo que tem. Testemunho de Jeová. Tem aqui também? Tem né pastor? Aqui tem. Quando o testemunho de Jeová for no teu portão. Sabe o que ele vai te dizer? Ele vai dizer o seguinte para você. O sangue é vida. E eles estão completamente certos. Estão errados em não doar né pastor Cláudio? Mas ao dizer que o sangue é vida. Eles estão certos. Por quê? Porque toda a escritura remete ao sangue como vida. Lá no antigo testamento o animal era degolado. O que que ia embora? O sangue. A vida. No novo testamento o nosso cordeiro pascal, o nosso Cristo sobe no alto do Gógota. O soldado romano fura-lhe o lado, sai água e sai sangue. Ou seja, a vida foi-se. Porque sangue é vida. Ora, se sangue é vida e todo dia ela perdia sangue, 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 sangue. Significa que ela morria aos poucos. Que coisa triste. Esses degraus de sofrimento, queridos, traziam preconceitos em três áreas da vida. Primeiro, área conjugal. Se ela fosse casada, muito provavelmente o casamento estava em crise. Ao menos que o marido fosse muito crente. E por quê? Porque a lei de Moisés diz o seguinte. Quando a mulher entrar no período chamado popularmente aqui entre nós, de período das regras ou período menstrual, o marido não pode tocá-la. Ora, se o marido não pode tocá-la nesse período, o marido estava 12 anos sem colocar as mãos na mulher dele. Sem ter intimidades matrimoniais. A menos que ele fosse muito espiritual, muito crente. O casamento estava em crise. Porém, as escrituras não dizem se ela era casada ou solteira. E se ela fosse solteira, pastor Marcelo? Piorou, ninguém queria casar. Porque os judeus iam falar, olha, aquela imunda. Não serve para ser minha mulher. Preconceito na área matrimonial. Conjugal. Segundo. Preconceito na área social. Dizem as escrituras que tudo que uma mulher em tal situação tocava, aquele objeto se tornava maldição. Se ela colocasse a mão naquele instrumento ali, pode jogar fora o instrumento. Se ela colocar a mão nesse microfone aqui, pode jogar fora. Por quê? Segundo a lei de Moisés, tudo que era tocado por uma mulher nessa situação, tornava-se impureza. Preconceito na área social. Terceiro. Preconceito na área religiosa. O rabino pregando aqui falava, pô, obreiro, se aquela imunda põe o pé na sinagoga, você põe ela para fora daqui. Em outras palavras, meus irmãos, para eu começar a mensagem. Em casa, lixo. Na sociedade, tratada como lixo. E na igreja, tratada como lixo. Se a mensagem acabasse aqui, você falava, puxa vida, eu saí de casa para ouvir uma mensagem triste dessa. O pregador veio lá de São Paulo para me dizer isso. Eu não vim aqui para frustrar você, eu vim dizer para você e refrescar a tua memória. que os degraus do sofrimento mora cessa e nós começaremos a pisar os degraus da vitória. Tem alguém que quer pisar nesse degrau comigo aqui hoje? Pastor, então qual foi o primeiro degrau dessa vitória que essa mulher pisou? Veja, o primeiro degrau que essa mulher pisou é um degrau que o erudito grego, o doutor Lucas, não escreve aqui. Porque os evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso? Sinóticos significam semelhantes entre si. Com exceção de João, Lucas, Marcos e Mateus são sinóticos. Por quê? Porque algumas histórias se repetem. E ao se repetirem, os escritores delas ou adicionam informações ou omitem informações. Nesse caso aqui, o primeiro degrau que ela pisou, o doutor Lucas não registra, mas Marcos registra no seu capítulo 5. E qual é o primeiro degrau, pastor Marcelo? Antes de falar dele, eu quero te dar uma boa notícia aqui. Uma boa notícia pra você. Você querendo ou não, crendo ou não, duvidando ou não, fazendo biquinho ou não, você está pisando no primeiro degrau da tua vitória hoje, agora, já. Pastor, só acredite se estiver na Bíblia. Então vamos lá. O primeiro degrau dessa vitória que você está pisando hoje, eu vou te provar por quê. Lucas não registra, mas Marcos registra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele diz o seguinte, que ela ouviu falar de Jesus. É por isso que você está pisando no primeiro degrau hoje, porque você está ouvindo falar de um Jesus, que é poderoso, que é santo, que é grande, e que pode mudar a sua situação. Pastor, mas eu sou, mas o meu problema é muito grande, mas Deus é maior. O meu desemprego é grande, mas Deus é maior. A minha doença é grande, mas Deus é maior. Deus é tão grande, queridos, que diz a Bíblia que ele mede os oceanos com a concha da mão. O nosso planeta é chamado de planeta Terra, mas tem muito mais água do que Terra. E mesmo assim, tendo mais água do que Terra, ele mede os oceanos com a concha da mão. Será que ele é grande ou não? Ele é tão grande, que as Escrituras dizem que ele se assenta no globo da Terra. Quando você sair do culto, chega na tua casa, pega uma almofada no seu sofá e senta em cima. Só para você lembrar, que aquilo que você faz com uma almofada, Deus faz com o planeta inteiro que nós habitamos. Ele é grande, Ele é maior que o teu problema, Ele é maior, Ele é maior. Pastor, mas eu entendi. E o segundo degrau? O segundo degrau é um degrau de posicionamento. No primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Qual é o recado disso, pastor? Por pior que esteja a tua situação, há um Jesus que pode mudá-la hoje, hoje, hoje. O empresário mexicano, do ramo de petróleo, ficou pobre. Era milionário. E ele convoca a imprensa do México para narrar o motivo da sua queda. E durante a entrevista, um monte de microfones assim, da imprensa mexicana, ele enfia a mão dentro do bolso, saca um revólver, enfia dentro da boca, dá um tiro e se mata. Por quê? Porque esse é o recurso do ímpio. E o recurso do crente? Está lá em Mateus 6, 6. Entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, boca no pó no quarto, e Deus te ouvirá do quarto. Esse é o recurso daqueles que ouvem falar de Jesus. Segundo degrau da vitória dessa mulher. Esse degrau é um degrau de posicionamento. É que ela tocou da forma certa. Vou repetir. No segundo degrau, ela tocou da forma certa. Vamos repetir para você gravar? Diga assim comigo. No segundo degrau, eu devo tocar da forma certa. Que forma é essa, pastor? Jesus chega, todo mundo querendo tocar pela frente, sabe o que ela faz? Pode passar. Quando ele passa, diz a escritura que ela vem e toca por trás. Só que o local que ela tocou na orla, o local que ela tocou, ela tinha que fazer um negócio. Como? Tocar assim, ó. Se inclinar e tocar. E Jesus só abençoa aquele que se inclina diante da glória dele. posicionamento. Deus abençoa quem desce. Jesus entra na cidade. Zaqueu, vou fazer, vou abençoar você, tua casa, vou perdoar seus pecados. Quero, quero sim senhor. Então desce da árvore. Eu só abençoo quem desce. Paulo pega as cartas, então Saulo vai para Damasco, cheio de malas, cheio de, bam, bam, bam. Aí Jesus aparece no caminho, vou fazer de você um escritor, o maior escritor da Bíblia, vou fazer de você o maior missionário da história, mas você vai ter que descer desse cavalo, porque eu só abençoo quem desce. Agora perceba que ela tocou por trás. Posicionamento. E eu te explico por quê. Por que ela tocou por detrás? Porque ela não tinha peito para tocar Jesus pela frente. Para dizer, olha Jesus, o senhor tem que me dar o que eu quero, hein? Senão eu vou desviar. Sabe por que a gente não recebe às vezes muitas bênçãos na vida? Por que é tocar Jesus pela frente? Ó senhor, eu estou mandando, hein? Deus não é office boy de ser humano. Deus não é empregado de homem. Ele tem vontade própria, vontade soberana. Ah, se o senhor não me der, eu desvio, hein? Ah senhor, se o senhor não me der, eu paro de dar glória. Pode falar uma coisa? Deus não precisa do homem para nada. Para nada. E não se assuste com o que eu vou te falar. Deus não precisa da gente. Nem para dar glória. E eu te explico antes que você brigue comigo. Sabe por quê? O que é isso que passou? Mas eu dou glória. Você dá glória porque você entende quem ele é. É um reflexo da glória dele em você. Ele te salvou. Ele te remiu. Ele te limpou. Por isso seu coração explode. Você dá glória para ele. Ok. Mas se você deixar de dar glória, ele deixa de ser Deus? Quando ela toca por detrás, ela está dizendo assim, Senhor, eu toco por detrás porque a nossa esfera é muito grande, é muito diferente. Eu estou numa terra pecaminosa e o senhor está num trono de glória. Eu toco por detrás num gesto de humildade, posicionamento. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? É tempo de parar, de tentar jogar Deus pela parede. Me dá porque eu estou mandando. A gente não manda nada. A gente só obedece. Deus, faça a tua vontade. Poderosa, soberana, gloriosa. Toca por detrás porque Ele é Deus e nós não somos absolutamente nada. Nada. Posicionamento. Toque por trás. Terceiro degrau da vitória dessa mulher. Primeiro degrau ela ouviu falar de Jesus. Segundo degrau ela tocou da forma certa. Terceiro degrau ela tocou no lugar certo. E eu te explico. Que lugar é esse, pastor? Eu li um texto aqui no começo Deuteronômio 22, 12 Franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires. Essas franjas é chamada na língua hebraica de tzitzit. Tzitzit significa franjas. Alguém já viu um judeu aqui andando na rua? Um judeu homem. Quem já viu? Levante a mão. O pastor já viu? Vocês repararam que aqui do lado da roupa dele tinha uns fiozinhos brancos? O que é aquilo, pastor? Tzitzit Mandamento para o judeu até hoje. Franjas porás tzitzit porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires. Hoje é um colete que ele põe embaixo da roupa da camisa e aquelas franjas ficam nos quatro cantos da roupa do judeu conforme Deuteronômio 22, 12 que nós lemos. Lá em São Paulo tem um bairro chamado Higienópolis que tem muito judeu. Onde você anda em Higienópolis você vê toda hora os judeus passando com o tzitzit aqui do lado porque é o mandamento para eles. Pastor Marcelo foi lá que a mulher do fluxo de sangue tocou? Sim. Por quê? Porque Jesus usava tzitzit. Ele era judeu. Era o traje da época. Só que o Novo Testamento chama tzitzit de orla. Orla do vestido. Se hoje o tzitzit fica debaixo da camisa e é um colete que fica as franjas aqui do lado nos tempos de Jesus ficava na ponta da túnica dos vestidos ou túnicas masculinas. Diz a Escritura então que quando ela toca na franja quando ela toca no tzitzit ela é curada na hora. Instantaneamente. Pastor, mas qual é o mistério disso tudo? Agora você triplica a sua tensola e pra cá. Essas franjas esse tzitzit era uma espécie de fios de linho que ficava nos quatro cantos da roupa de um judeu conforme Deuteronômio 22.12 e é uma espécie de cadarço de tênis com cinco nós um embaixo do outro. Como se fosse você pegar o seu cadarço e dar um, dois, três, quatro, cinco nós. Esses nós têm nome. Bereshit, Shemot, Vaicrá, Bamidibar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Aqueles cinco nós do tzitzit que a mulher tocou representam os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá judaica. Aqueles cinco nós da franja que a mulher tocou representa a palavra. Portanto, ela foi curada porque ela tocou na palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta para você aqui. Eu fiz uma pergunta para você no início da mensagem. O que você faria se você soubesse que aquilo que você precisasse para andar em triunfo estivesse a um palmo da tua mão, do teu nariz? Você sairia daqui mais apaixonado por Jesus e mais posicionado em Cristo? Posicionamento? Então, aqui está o tzitzit. Aqui está a franja. O que você precisa para ser santo está na palavra. O que precisa para ser salvo está na palavra. O que precisa para ter um casamento feliz está na palavra. O que precisa para criar os filhos de obediência está na palavra. Então, ame a palavra, vive a palavra, pregue a palavra. Essa palavra é poderosa para mudar a tua vida e colocar você numa posição de triunfo. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra, irmãos? O problema é que nós não tocamos no tzitzit como deveríamos tocar. Aqui em Jaraguá não tem, tá, pastor Claudio? Só em São Paulo que tem. Aqui não tem. Tá bom? Lá em São Paulo, irmãos, tem irmãos que você não pode ir na casa dele e chegar perto da Bíblia que está na sala aberta no Salmo 23. Por quê, pastor? Porque se você chegar perto da Bíblia do irmão, você tem rinite. de tanto pó. Tudo o que você precisa para ter um posicionamento fiel diante de Deus está contido na página das Escrituras. Esses dias eu conversei com o irmão acerca de algumas coisas que a gente vê por aí nas viagens. Ah, o irmão pregou é fogo puro. O que ele pregou? Não sei, só sei que foi manto. Manto? O que é isso, pastor? Você não é pentecostal? Sou. Mas o avivamento vem pela Escritura. Se não tiver palavra é fogo estranho. Pode grudar no teto. Pode chacoalhar isso aqui. Pregou? Teve Bíblia? Todo o avivamento vem pela palavra. O texto diz franjas porás franjas porás nos quatro cantos da tua roupa. Os quatro cantos da tua manta com que te cobrires. Por quê? Porque essa palavra tem poder nos quatro cantos da terra. O Deus que está falando em Jaraguá hoje pode estar curando alguém no Japão agora. O Deus que está falando em Jaraguá hoje pode estar salvando alguém na Argentina agora. Essa palavra tem poder nos quatro cantos da terra. Você pode ir aqui no melhor otorrino otorrino de Jaraguá e falar doutor passa a faca no meu nariz aí que a mulher falou que eu estou roncando muito. Você vai operar e vai ficar sinfonia de Beethoven. Vai ficar tranquilo. Você pode ir no melhor médico de Jaraguá e falar doutor opera meu coração ele vai te operar. Agora você pode ir no maior médico do mundo e falar doutor me opere em um lugar aonde? Lá na divisão da alma e do espírito. Não posso. quem opera lá é só a bendita palavra de Deus. Quando o judeu vai pecar o pastor judeu peca sim. Quando ele vai pecar sabe o que ele faz? Ele olha para o pecado e fala agora eu vou pecar. Quando ele vai caminhar para o pecado o tzitzit começa a bater na perna dele. Ele olha e fala não posso pecar contra o Deus da palavra o Deus da palavra está aqui. Quando ele vai dar um chapéu em alguém ele fala vou passar a perna nesse cara. Quando ele vai é o tzitzit batendo as franjas. Ele olha e fala não posso. O Deus da palavra está aqui. Deus vai colocar um tzitzit no teu coração para cumprir a escritura que diz a tua palavra. Aguardei em meu coração para não pecar contra ti. Esse é o poder da palavra. Diz a escritura então que quando ela toca na palavra ela foi curada instantaneamente. quando ela toca quando ela toca na palavra ela foi curada instantaneamente. Cinco pontos aliás cinco nós em quatro cantos cinco nós em quatro cantos cinco vezes quatro igual a vinte. Que isso pastor? Quando ela toca na palavra ela toca com os dez dedos das mãos recebe a cura na hora e começa a andar com Jesus com os dez dedos dos pés. Dez em cima baixo vinte porque quem toca na palavra é impossível não andar com o Deus da palavra. Amados existe uma coisa muito importante na vida que é a lei do reconhecimento. nós somos movidos por reconhecimento quando você trabalha o ano inteiro e o seu patrão fala vou te dar uma gerência porque você é um bom funcionário reconhecimento quando você é um bom obreiro um dizimista fiel um homem de Deus cuida bem da família e o pastor fala eu vou consagrar você ao presbitério o que é isso? Reconhecimento nós somos movidos por reconhecimento e essa mulher ela foi reconhecida por Jesus a lei do reconhecimento é fantástica quando você trabalha o dia inteiro chega em casa sua mulher já colocou lá o chinelinho de dedo na porta do seu banheiro o que é isso? reconhecimento você sai do banheiro sai do banho o cheiro da lasanha te pega pelo pescoço ou glória reconhecimento ela está dizendo eu estou reconhecendo você meu marido porque você levou o pão para casa e como você é um crente romântico todo crente é romântico você diz para ela meu amor se você for no Masterchef você vai humilhar todo mundo aqui porque a lei do reconhecimento é maravilhosa somos movidos a reconhecimento e como que essa mulher foi reconhecida? com uma palavra que palavra pastor? olha para cá em casa sabe o que ela era em casa? ó tu não é ninguém você não é ninguém e na sociedade? ah lá vem aquela ninguém e na igreja? isso ainda é ninguém nem deixa ela entrar no culto essa não é ninguém em casa ninguém na sociedade ninguém na igreja ninguém mas quando ela toca em Jesus ele, opa alguém? em casa ó, eu quero que você me ajude agora igreja em casa ninguém mas para Jesus? na sociedade ninguém mas para Jesus? na igreja ninguém mas para Jesus? então seja profeta para alguém diga assim você é alguém para Jesus? glória ao nome do Senhor já estou encerrando essa mulher recebeu três curas pastor mas tem um erro de exegésia aqui ela só tinha uma doença como alguém que tem uma doença recebe três curas preste atenção aqui já estou encerrando alguém entendeu a mensagem até aqui? diga amém primeira esfera que essa mulher foi curada esfera física porque não existe doença incurável para Jesus diz a escritura que quando ela toca na palavra ela é curada na hora significa que não tem doença incurável para Jesus se você tocar na palavra essa noite pela fé você pode ir no médico a semana que vem tomar um susto e não tem mais nada no seu exame mais nada nada o meu pai foi acometido de um câncer alguns anos atrás e eu fui no hospital ver ele minha mãe me ligou falou vai lá que o seu pai está entubado eu cheguei na Santa Casa de São Paulo chorando cheguei lá o médico ele estava todo entubado com dois drenos aqui só que antes de eu ir lá eu tinha ido visitar ele preguei para ele eu nunca vi meu pai chorar na vida falei pai toca na palavra meu pai chorou eu toco falei pai Jesus pode te curar se eu crer eu crer ele tocou pela fé na palavra cheguei no hospital ele estava desacordado com dois drenos aqui o médico olha seu pai teve um câncer maligno no estômago do tamanho de uma laranja falei o que vocês fizeram? se nós cortássemos a parte do câncer ia dar metástase então nós decidimos arrancar o estômago inteiro do teu pai o seu pai não tem mais estômago falei doutor mas se eu me perdoe minha formação é outra eu sou leigo mas e o suco gástrico que tritura o alimento? não aquele suco tem um pouquinho dele no intestino nós ligamos o intestino direto do seu pai tudo que ele come direto pro intestino eu falei mas ele vai ficar bom? ele falou fizemos a nossa parte virou as costas e saiu andando os médicos são frios, né? alguns, não todos mas eles não são frios porque eles querem eles são frios porque eles estão acostumados a lidar com a morte todo dia então pra ele era só mais um que ia morrer câncer maligno do tamanho de uma laranja resumo passaram-se quase 15 anos meu pai hoje tem 73 anos trabalha até hoje de pintor de parede sobe dessa escada come prato de feijoada desse tamanho sem estômago, irmãos porque ele tocou na palavra Deus pode curar você hoje ainda se você tocar na palavra segunda esfera que essa mulher foi curada esfera emocional da mesma forma que Jesus reconheceu com uma palavra ele cura o emocional daquela mulher com uma palavra ninguém abraçava porque não podia tocar ninguém beijava porque não podia tocar ninguém dava uma palavra de ânimo ninguém falava Deus vai te abençoar era um desprezo total e com uma palavra Jesus cura toda a emoção ferida daquela mulher qual a palavra, pastor? enquanto todo mundo desprezava ele disse pra ela assim o filha filha eu não sei se você recebeu uma palavra que entrou na tua alma como uma flecha talvez de alguém que você menos esperava e feriu você nessa noite Deus está dizendo pra mim você é filha pra mim você é filho eu sempre vou amar você e vou te dar graça pra você perdoar pra você sarar essa ferida que está na tua alma Deus vai dar graça pra você perdoar e liberar perdão pra essa vida porque Deus te chama de filha Deus te chama de filho nessa noite existem palavras que ferem mais que um tapa Deus está dizendo eu vou te dar graça hoje pra você perdoar essa ofensa pastor, mas o golpe foi muito baixo eu não consigo perdoar você vai conseguir, sabe por quê? é só você fazer um check-up da tua vida e ver quem você era antes de Cristo e olhar pra cruz do Calvário e ver um Jesus todo ensanguentado olhando pra você com olhos de amor dizendo eu perdoei você eu lavei você e eu vou dar graça pra você perdoar essa ofensa também hoje é noite de você sair desse culto pegar o whatsapp e falar eu te perdoo sabe por quê? porque eu quero essa mochila da falta de perdão tá muito pesada eu quero jogar isso no chão e voltar a ser feliz de novo e Deus vai dar essa graça pra você em nome de Jesus terceiro pra me encerrar minha palavra dentro do tempo que me foi dado e minha oportunidade terceira esfera que essa mulher foi curada esfera primeira esfera física segunda esfera emocional terceira esfera espiritual porque Jesus disse filha vai em paz a tua fé te salvou a salvação é uma obra completa de Deus do começo ao fim Deus não depende da gente nem pra salvar a gente pastor mas eu tenho que aceitar Jesus sim só que a escritura diz o seguinte vós sois salvo pela graça mediante a fé se o texto acabasse aqui aplauso pra você confete pra você você tem participação mas o texto continua mas isso não vem de vós é dom de Deus até a fé que você tem pra aceitar Jesus é Deus que te dá qual é o recado então pastor? posicionamento se você tocar mais nessa palavra nesse tzitzit essa palavra tem poder pra mudar tua vida se você se é alguém que come essa palavra que lê as escrituras se debruça aqui Deus tem cura pra você na esfera física emocional e espiritual você pode aplaudir o senhor por essa palavra irmão? eu quero saber se tem alguém essa noite que ouviu a mensagem do senhor por algum motivo se afastou do evangelho e quer voltar pra Jesus hoje se tiver alguém levante a mão pastor eu estou afastado mas eu quero voltar pra Jesus hoje o senhor Jesus ele quer perdoar os seus pecados ele quer sarar você ele quer limpar você ou então você que ainda não entregou a sua vida pra Jesus não há salvação fora de Cristo aquele que me confessa diante dos homens eu confessarei diante de Deus o próprio Jesus falou então você hoje tem o poder de decisão se você quer continuar do jeito que está ou se você quer mudar um basta no teu sofrimento e falar não eu preciso voltar pra Jesus talvez o diabo esteja soprando na tua mente você não está bem volta outro dia ele é mentiroso e homicida ele não quer que você volte outro dia ele quer que você saia daqui e não volte nunca mais mas você pode ouvir um conselho de um pai amoroso que está dizendo meu filho minha filha volta hoje entregue a sua vida hoje porque eu vou cuidar de você tem alguém que quer voltar pra Jesus ou aceitar Jesus vem cá minha filha rápido vem aqui aleluia 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 mas alguém que quer voltar pra Jesus ou aceitar Jesus aproveite irmãos a porta da graça está aberta mais alguém se tiver alguém levante a mão rapidamente que meu tempo já foi aqui não há mais ninguém eu vou orar por essa irmã que a irmã está voltando pra Jesus ou aceitando Jesus voltando 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 Senhor Jesus hoje eu volto pra tua presença pra nunca mais me desviar me aceite de volta porque a partir de hoje eu volto a te servir em nome de Jesus dá um abraço na irmã que a igreja aplauda o Senhor porque ele é bom Deus abençoe pastor aleluia quantos podem glorificar o Senhor pela palavra nessa noite amém aleluia irmãos estava ouvindo o pastor Marcelo aqui falar sobre posicionamento o posicionamento daquela mulher trouxe uma cura que mudou a vida dela mudou a história dela às vezes a gente não tem muita coragem de submeter as nossas dificuldades aos pés do Senhor submeter pela fé diante dele e quem sabe você veio aqui nessa reunião essa noite e talvez o seu posicionamento você colocar isso diante de Deus nessa noite pode mudar o quadro amanhã pode fazer você hoje voltar pra casa de repente com a cura você está aqui veio enfermo pra essa reunião e você quer colocar diante do Senhor posicionar-se pela fé aquela mulher ouviu alguém falar do que Jesus podia fazer e eu senti nessa noite de orar por pessoas que estão enfermas e estão aqui nessa reunião tem alguém que tem uma enfermidade quer nessa noite se posicionar e dizer pastor eu quero colocar essa enfermidade diante do Senhor nessa noite porque eu creio na cura eu creio no milagre se você está aqui hoje crê no milagre eu quero convidar você pra sair do seu lugar tem alguém que nessa noite está aqui precisa ser curado em nome de Jesus saia do seu lugar receba o toque nesta noite das mãos dos servos do Senhor quem sabe Deus escolheu esta reunião aleluia para curar a enfermidade que está atrapalhando você que está incomodando você que está tirando a sua paz que é a sua preocupação diária todos os dias você tem pensado neste problema todos os dias você lembra deste problema aleluia essa mulher não tinha como ela viver um dia sem lembrar desta enfermidade que a marcava todos os dias pensar neste problema mas um dia irmãos ela resolveu eu vou colocar parece que houve dentro dela uma transformação de pensamento de sentimento e ela disse hoje as coisas vão mudar e nós vamos orar agora em nome de Jesus aleluia os servos do Senhor que a questão unjam os enfermos está aqui o óleo vocês podem ungir em nome de Jesus pai nós oramos nesta hora por milagre nesta reunião nós oramos por o toque libertador poderoso de Deus em nome de Jesus Cristo o nosso Senhor nós ordenamos nesta noite a cura pai entra nessa noite com cura e que a tua filha venha nesta noite esquecer desta enfermidade e quando ela lembrar ela vai descobrir que os sintomas desapareceram e que não há mais nenhum indício de que esta enfermidade está ainda no seu corpo e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus em nome de Jesus de Jesus